Fala galera, essa apostila nível 9 é uma apostila muito legal que fala de pedal duplo, eu curto pra caramba então ali eu dei umas dicas, umas introduções de pedal duplo que vocês vão gostar muito, olha só pedal duplo com ritmos, fraseando com ritmo, tá? tem um estudozinho de caixa pra você abrir um pouquinho a mente depois pedal duplo com virada ó, o pedal duplo em fusa, também que é muito legal, tá? ó, pedal duplo fraseado, pra você começar a trabalhar isso pedal duplo com aplicação em cestina pedal duplo com aplicação em tercinas e pedal duplo com grupos quaternários gente, tem muita coisa nessa apostila 9, pedal duplo que você já vendo ali, você vai dar uma fraseada muito legal e vai pelo menos já andar com esse pedal duplo, tá bom? um abraço! começou a... muito demais é mas nós eles ... eu estou